Olá pessoal, hoje encerraremos mais uma semana, então vamos levantar para poder cantar a nossa música da rodinha. Vamos lá? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexa a cabeça, rode à vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde. Boa tarde, mexe a cabeça, rode à vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde. Boa tarde! Hoje vamos falar das cores em português e em inglês, então vamos lá! E agora vamos falar o nome das cores em inglês. Mais uma vez, repitam comigo. Hoje a nossa aula é do projeto Monte Remonte e nós vamos aprender a fazer um xilofone. Nome difícil, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é um xilofone e como fazer. Mas atenção, mamãe, papai ou um adulto que estiver aí com a criança do Maternal 1. Nós vamos usar vidro em nossa atividade, então será preciso que o tempo todo a criança fique sendo monitorada. Combinado? Vejam, esse é o xilofone. O xilofone é formado de diversas teclas ou barras de sons diferentes. A gente toca usando baquetas. Abelhinha, como você toca o xilofone? Que legal! Manu, como você toca o xilofone? Ei, eu conheço essa música. Flamingo, como você toca o xilofone? Nossa, você usa duas baquetas ao mesmo tempo. Treinar valeu a pena. E você, Jacarelvis? Como você toca o xilofone? Então agora que vocês já aprenderam o que é um xilofone, a Chami vai ensinar vocês como fazer um. Para fazer o ximofônio, vocês vão precisar de 5 copos de vidro ou de acrílico. Se for copo de vidro, tem que ter um adulto aí com você ao seu lado, tá bom? E cuidado! Então, dentro dos nossos copos, nós vamos colocar uma quantidade de água. No primeiro, nós vamos colocar bastante. E no último, nós vamos colocar bem pouquinho, ó. Então, nós vamos diminuindo a quantidade de água de um copo para o outro. Para fazer as baquetas, nós vamos precisar de um pincel. Nós vamos usar esta pontinha aqui do pincel. Ou um hachi, aquele palitinho de comida japonesa. A Tia Mi vai fazer com o pincel aqui. Agora, nós vamos tocar juntos. Reparem no som que cada copo faz. Então, vamos lá! Mais uma vez. Agora, nós vamos passar assim, ó. Vamos lá! Gostaram do nosso xilofone? Espero que sim! Para a brincadeira ficar ainda mais lúdica, vocês podem fazer a água colorida, que a Tia Mi já ensinou como que faz, e colocar dentro dos copos. Se você gostou, grave um vídeo tocando o seu xilofone e envie lá no nosso WhatsApp. Gostaram do xilofone? Espero que sim! Para fazer a nossa atividade do material, vocês podem registrar a atividade através de fotos e me enviar na agenda, ou pedir para que o seu filho desenhe o xilofone que vocês fizeram aqui. Tá bom? Um beijo e bom final de semana para todos nós!